Com mandioca se faz biju, farinhas, tapioca, farofa, maniçoba, carimã, tucupi, tacacá, mingau, bolo, sopa e tantos outros alimentos. Em algumas regiões da Amazônia, o principal produtor de mandioca são os povos indígenas. Foram eles que domesticaram a planta e transmitiram o saber milenar de cultivo e preparo de uma diversidade de alimentos aos habitantes das cidades. Pesquisas apontam que a mandioca já era cultivada na Amazônia há mais de 10 mil anos, sendo uma das plantas domesticadas mais antigas da história humana. Na época em que os europeus chegaram no Brasil, os povos indígenas já conheciam dezenas de espécies de mandioca. Hoje, uma espécie dominante é plantada em mais de 80 países, sendo o Brasil o maior produtor do mundo.